Não existe crise na música, sabe? A música é um setor que ele passa sem crise. Porque acontece o seguinte, todos precisamos de música, todos precisam do entretenimento, até na guerra ela é necessária. O que que acontece? Momentos cíclicos que já aconteceram lá atrás. E eu que tenho 33 anos, já ouvindo essa música, vivendo a música, eu já ouvi isso lá atrás também. E as pessoas falavam isso, mas as pessoas não entendem exatamente isso, que existem momentos que você vai variando, vai rodando, vai rodando e volta de novo e volta de novo. A música baiana está boa sim, eu faço shows pelo Brasil inteiro, em todos os lugares que eu passo, eu acabo lotando os ginásios, acabo lotando os locais de show. Então tudo isso vai engrandecendo mais ainda. Isso tudo é uma questão de visão. Eu, por exemplo, eu vivo o meu melhor momento da carreira, o melhor momento mesmo. Eu vou finalizar 2015 com 490 músicas inéditas gravadas em 45 discos. Isso lançado em um período de 5 anos. Quer dizer, é muita coisa. Eu tenho trabalhado, tenho feito muito, muito show para poder me manter. Graças a Deus, tenho me mantido muito bem com isso. Então eu vejo esse discurso como um discurso de um setor. É o setor... Algumas pessoas estão em crise, outras não. Para mim não existe essa crise. Não existe, nunca existiu. Mas se está difícil vender Abadá, eu acho que é o balcão de Abadá que está com problema. Não, Achea Music. Não, eu acho que existe, na verdade, um sistema de passagem. O Achea completa 30 anos. Em 30 anos a gente teve uma evolução absurda. E muitos artistas surgiram. E agora existe um novo processo. Os artistas estão chegando, estão maturando, estão ganhando seus espaços. Mas eu acho que a gente precisa ter mais artistas. Precisa que essa leva vire uma grande onda. E que o nosso Achea continue com toda a força. E que esses novos representantes tenham esse pensamento de segurar a bandeira do Achea com força, com dignidade, com talento, com capacidade. Que é o que muita gente fez lá no passado. Os causas fizeram isso muito bem. Jerônimo, Laurinha, Sara Jane. Enfim, e tantos outros artistas aí que souberam fazer um trabalho bacana. Eu acho que existe sempre... Eu acho que o artista está sempre produzindo. E a Bahia está sempre produzindo artistas. Como eu já falei, Achea Music, nós tivemos Tropicália, Movimento Bossa Nova. Então existem essas coisas que acontecem pontuais. A gente não pode também achar que uma coisa vai ser sucesso eternamente. Isso é ficção. Eu acho que o que importa é o que foi, o que se propôs nesse momento. O que foi que aconteceu com isso, com esse tempo de criatividade, de transformação. Comercialização da música, comercialização do espaço do carnaval. Então, para mim é isso. Eu não tenho essa leitura. Então a gente não pode ficar preocupado que a gente tenha que predominar na música brasileira para continuar existindo. Você quer achar que a MPB existe? Não. Mas toda vez que aparece uma revelação da MPB, todo mundo olha de novo para todos os intérpretes e artistas da MPB. Isso acontece. Então o gênero chama a atenção de acordo com a sua renovação. E a renovação vem também pelos jovens, não só pela renovação de um Caetano Veloso, que é sempre jovem. Eu adoro quando perguntavam a ele. E cadê o novo Caetano? Ele dizia, sou eu mesma. Então, cadê a nova Daniela Mercury? Sou eu mesma. Eu sou muito jovem, tenho muita contribuição para a música brasileira e para a música do mundo, porque é o diálogo com o mundo. E muitos de nós que já estamos estabelecidos. Eu não paro. Eu trabalho o tempo inteiro. Eu faço shows. Eu tenho um carinho especial do público. É uma movimentação tão boa. E eu não acho que... É porque o sucesso está muito associado a números e uma movimentação sempre em torno de números. O sucesso da Bahia existe independente dos números e de marcas. É algo muito precioso que vai e transcende isso aí. Eu sou um artista que tem um clipe dos mais vistos do mundo, entre os três mais vistos do mundo, com 600 milhões de views, né? Ao lado de Katy Perry, Shakira e etc. Os números de Cláudia, os números de Vete, acho que existe uma pequena confusão aí em relação a parecer que o Axé Music não existe ou que está em fase difícil. Não. Talvez exista um mercado mundial de música que esteja em fase difícil. Mas o público está dançando. Enquanto eles estiverem pulando, ficando e jogando para cima, essa música existirá. Porque o carnaval existe. E nós somos servidores de carnaval. Eu acho que o momento dessa música ainda não passou. Sobretudo que ela está no seu momento clássico. As pessoas dizem muito assim, o Axé acabou, o carnaval de Salvador acabou. Eu acho que isso de um derrotismo é um absurdo. O Axé nunca vai acabar porque, enquanto houver música saída das ruas de Salvador, ela vai continuar sendo Axé Music. Esse papo de Axé em crise se ouviu a vida inteira. O que eu penso é que as ideias de quem gera, de quem produz, de quem faz, não é a parte musical. A parte musical é completamente viva. Eu falo isso sempre. A Bahia é um lugar de músicos maravilhosos que vão produzir música o tempo inteiro. Então não vai faltar matéria-prima, sabe? Mas acho que nesse momento falta ideia. Falta... Eu acho que a gente dormiu na nuvem, que deu certo e ficou ali, sabe? Repetindo fórmulas, repetindo, repetindo, repetindo. E se girou em um círculo que não vai dar em lugar nenhum, sabe? Então é hora de dar atenção à música, ouvir a música. O que a música tem a dizer? Bota ela em primeiro plano, deixa ela falar mais alto. Deixa os músicos chegarem agora, os artistas verdadeiros e tal. Não deixa o comércio e o mercado falar mais alto. Volta às origens. Lembra de Luiz Caldas, lembra de J. Morbeck, sabe? É por aí.